Fala galera, aqui é o Abut do vídeo e hoje eu estou aqui de volta com mais um vídeo de Tornado.io Hoje pra mostrar as atualizações, mano, as atualizações desse jogo estão muito massa, cara, muito massa mesmo Já entrei aqui na partida, eu nunca joguei essa partida aqui, esse tipo de jogo E vou começar com vocês, bora começar Eu comprei aqui a skin do Brasil E mano, esse jogo aqui tá demais, as atualizações dele estão muito legais E tá superando o Roll.io, velho, as atualizações desse jogo estão demais Tá tendo uma corrida, um Mario Kart, tá tendo uma corrida aqui no jogo Olha isso, eu quero pegar alguém da corrida Pera aí, já veio o cara aqui, eu vou pegar ele, mano Vou sugar tudo, cara Toda vez que passa de level, não tinha isso Toda vez que passa de level, tem uma explosão e o teu Tornado aumenta, velho Mano, depois eu quero mostrar pra vocês, tem novas skins, tem uns Tornados muito massa pra comprar Mano, esse jogo tá muito legal Ó, tô em primeiro lugar, 3.400 pontos E já tô conseguindo comer quase tudo, né Pego os bolos, tô level 7 Quase 6.000 pontos Tem uns mega, uns sorvetões aqui, velho Que joguinho legal, esse jogo tá demais, velho Esse Tornado conteúdo tá demais, velho Zero segundos Fiquei em primeiro lugar, olha só, tem uma nova animação também Tem como girar aqui, ó, vamos girar aqui E vamos ver o que que eu vou ganhar Não passa, passa, cara Eu ia ganhar algo, eu tô da Alemanha Beleza, ganhei 60 moedas Não quero girar mais não, não quero assistir mais vídeos E eu ganhei a skin do arco-íris Essa também Eita, ganhei um monte de coisa Que isso, cara Beleza Ganhei um monte de coisa Vamos dar uma olhada em todas as coisas que eu ganhei Mano, ó, tá totalmente diferente o menu aqui do jogo Ó, ganhei a do arco-íris Eu já tinha, né Ó, dá pra comprar, velho Tem muita skin massa pra comprar, velho Esse joguinho aqui tá muito legal Ó, eu comprei a do Brasil Quando eu tava em off Tem os tornadinhos normais E deixa eu dar uma olhada aqui Se eu ganhei alguma coisa nova, maneirona Eu já tinha esses, né Então não tem graça, não tem graça Eu vou jogar de novo Com a nossa skin do Brasil Que é muito legal Bora equipar Vamos ver se a gente vai mudar de fase Ou vai ficar na mesma fase Bora jogar Beleza, é outra fase, hein E eu não lembro dela também Vamos lá Vamos vindo aqui, ó E vamos crescendo Passei pro level 2 Mano, esse jogo aqui tá muito legal Pô, sério mesmo, galera E esse joguinho aqui tá muito bem feito, velho Quem imaginava que esse joguinho ia ficar tão legal Se eu não me engano, essa fase aqui não é nova Só que adicionaram várias coisas no mapa Que parece que é nova, velho Parece muito que é nova, mas não é nova Vamos tentar chegar aí pelo menos a uns 20 mil pontos Não sei se vai dar não Que é difícil Galera, se você gosta dos vídeos do meu canal Se você gosta de jogos de celular De tornado.io Mano, deixa aquele like pra me ajudar aí A trazer mais e mais vídeos aqui no canal Eu tô vendo aí que vocês estão deixando muito pouco like Teu like, mano Teu like vai me ajudar demais, velho Deixa o like, por favor Vou pegando os carros Tô crescendo pra caramba E já acabou, o que que é isso? Mas já acabou, cara Vamos assistir um vídeo aqui rapidão Vamos jogar com ela Porque ela combina muito com essa fase nova Bora jogar Foi, essa aqui é a fase da corrida Ela é demais, velho A mais nova fase Só que eu não entendi direito ainda Como que cresce rápido nela, né Beleza, level 2 Essas bolinhas aqui são difíceis Pega um carinha Ainda não Mano, que skin maneirona, hein Meu Deus do céu Esse joguinho tá muito legal Tá muito bem feito mesmo Meu Deus, vamos pegando tudo Vamos crescendo E galera, é o seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Nos comentários Pirulito, velho Comenta pirulito Por quê? Porque tá cheio de pirulito pra comer, velho Comi todos os pirulitos Falta só esses aqui Mas tá cheio de pirulito pra comer nessa fase Então comente aí embaixo nos comentários Pirulito, beleza? Vamos seguindo Vamos pegando as casas Falta 3 segundos Uma coisa que eu não gosto nesse jogo É que passa muito rápido o tempo, velho Tinha que ser pelo menos uns 3 minutos de fase Pra gente crescer mais Pra gente comer tudo E ia ser bem mais legal Mas beleza Tá dando certo o jogo A galera tá gostando Então a gente joga assim mesmo 15 segundos Facinho comer os caras de carrinho, né Olha lá Pirulito Come o centro da cidade Elimina o amiguinho E fiquei em primeiro lugar de novo, velho Vamos girar Vamos ver, vamos ver Ah, não Tá de sacanagem Agora eu ganhei menos Cara, que eu nunca vou ganhar uma bandeira Beleza 80, beleza Não, obrigado Continuar Deixa eu ver se completei mais alguma quest Completei A de 200 Vamos comprar mais uma skin Vamos pegar os Estados Unidos Legalzona Bora equipar E bora jogar com a skin dos Estados Unidos Bora jogar Vamos começar com vantagem Começou É, não é muito, né Começa um level 2 Olha lá Já tô level 3 Caraca, velho Só sei que essa skin aqui dos Estados Unidos É linda demais também, velho Esse joguinho Tornado.io tá impressionante Bora pegar Bora pegar Vamos demolir todos esses prédios com a força do vento Vem cá, espanhol Galera, tudo usando aí as skins dos países, cara Porque as mais baratas E são as mais bonitas na minha opinião Com certeza, velho Lindas demais Você tá batendo o recorde? Vamos rapidão Galera, me siga lá no Instagram Esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Vai lá no Instagram E pesquisa esse Instagram Me segue lá E comenta na minha última foto Comenta lá, velho Vocês vão participar de um sorteio maneirão Caraca, 26 mil pontos Meu Deus Ué, mas já acabou Acaba antes de completar o tempo Eu acho que eu comi todo mundo, né Vamos fazer o seguinte Vamos girar de novo Girou E... Aê Consegui Consegui a dos Estados Unidos Da Inglaterra, né Eu acho que é Vou usar ela, né Porque eu vou usar todas que eu tenho, né Vou mostrar pra vocês Essa daqui é linda demais também E vamos mudar o modo de jogo E vamos nesse daqui melhor de 3 Só pra ver Vamos nesse aqui Melhor de 3 Deixa eu ver se eu selecionei Selecionei Bora jogar Foi lá Melhor de 3 Começou loucamente Fase diferente, hein Será que é nova? Não sei Só sei que eu vou ganhar Melhor de 3, hein Tu com essa skin linda É fase nova Cara, mas aquela fase da corrida Dos pirulitos Ué, ele superou É muito linda Vamos pegar Vamos pegando Lá, cara A máquina funciona Eu não lembro dela funcionar Só sei que eu vou demolir ela Ou nada Ela é grandona Nossa Quando será que eu consigo pegar ela? Acho que agora vai, hein Não Eu preciso voltar a pegar ela Mato o Fidget Spinner Falta 35 segundos E eu preciso pegar aquela máquina Eu não vou ficar feliz Peguei Parece que eles adicionaram mais coisas no mapa, né Tá muito legal Muito legal, velho 12 segundos Destrói o amiguinho Destrói o amiguinho Pega tudo E cheguei no level máximo, velho Beleza, melhor da primeira Vamos continuar Agora eu vou mudar de skin Jogar com esse daqui que eu joguei só uma vez Bora jogar a próxima Rapidão É melhor de 3 Sai daqui, velho Pega as arrozinhas Tô crescendo rapidão Esse efeito que eles colocaram é muito legal Ó É um bichinho Com um chapéu maneirão Com umas garras maneironas Pegando Level 6 O level máximo acho que é 13, 12, 14 Não lembro Eu não sei qual que é a skin Mais bonita Sinceramente eu não sei Não tenho nem ideia, velho Todas são lindas Level 9 Vamos ver qual que é o level máximo Porque eu não olhei até agora Level 11 Level 12 Level 13 Será que é o level 14 máximo? Ah, louca Level 15, então Level 15 Level 15 É o level máximo do jogo Muito legal Vou chegar a 30 mil pontos Eu não sei qual que é o meu recorde desse jogo Só sei que tá próximo do meu recorde, velho Que skin maneirona Meu Deus do céu Ah, não Tá, beleza 59 mil pontos Aí eu consegui uns 30 e pouco Agora vamos pra última rodada Vamos escolher essa skin dos Estados Unidos, cara Fiquei de cara com ela Muito linda Bora jogar E vamos aqui na antiga fase das vacas Vão pegando, vão pegando, vão pegando, vão pegando, vão pegando Vamos lá Se eu vencer essa daqui Eu ganho muita moeda, velho Muita moeda mesmo Ó, tem um cara bom ali O Delícius Tá pau a pau eu com ele Queria achar ele, né Devorar ele, velho Acabar com essa alegriazinha dele Vamos lá, velho Vamos lá Pega todas as árvores Lembrando que nesse tipo de jogo, cara Pega sempre as coisas pequenas primeiro, velho Pegue as coisas pequenas primeiro Level 12, level 13 Isso aqui tá muito leve Mano, tem que conseguir muito ponto Tô level máximo já Vamos devorar esse mapa inteiro Falta 18 segundos Vamos devorar o mapa inteiro 10 segundos, não vai lá Meu Deus do céu Corre lá, corre lá Aqui tem bastante coisa ainda 36 mil pontos Vamos assistir um vídeo Eu vou ganhar isso daqui Vezes 6 Seguinte Mano, dá pra comprar muita coisa com esse dinheiro Dá pra comprar isso Meu Deus, olha que legal Dá pra comprar isso Essa daqui E quase esse daqui Que é o buraco negro, hein Olha esse daqui do Nile Cat Que legal, galera Galera, seguinte Deixa pro próximo vídeo Eu vou comprar as esquis mais caras desse jogo Galera, muito obrigado por assistir E me siga nas redes sociais Estão aparecendo aqui embaixo Deixa aquele like Se inscreva no canal Aquele abraço Valeu Tchau